Meia Lua São Dindondão, São Bento Grande homens de movimento Martelo do tribunal Sumiu na mata adentro Foi pego sem documento Terreiro Regional Pueira-ra-ra-ra Pueira-ra-ra-ra Dessa feira capoeira Tô no pé de onde der Verdadeiro-ra-ra-ra Derradeiro-ra-ra-ra Não me pede de cantar Ararara Tudo pé de onde der Ararara Bimba, piriba, mim que diga Paco de arame, cabaça e barriga São Dindondão, São Bento Grande homens de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Pueira-ra-ra-ra Pueira-ra-ra-ra Dessa feira capoeira Tô no pé de onde der Ararara Verdadeiro-ra-ra-ra Derradeiro-ra-ra-ra Não me pede de cantar Tô no pé de onde der Ararara Bimba, piriba, mim que diga Paco de arame, cabaça e barriga São Dindondão, São Bento